Os Pokémons Tim, seu pai foi uma lenda nessa delegacia Se você puxou ele só um pouquinho... Eu não puxei Eu me lembro Você queria ser treinador de Pokémon quando era jovem É, só que isso não deu muito certo Tem alguém aí? Eu não sei quem é Mas eu sei usar isso Qual é? Vamos lá Eu sei que você não consegue me entender Mas abaixa esse grampeador aí Senão eu vou eletrocutar você, malandro Peraí, você falou? Epa, você me entendeu? Eu não acredito, você me entendeu Quer parar? Eu tenho estado tão sozinho Tentam falar comigo o tempo inteiro Mas só entendem pica-pica Você escuta ele, né? Pica-pica É, pica-pica-pica Que gracinha Você é uma gracinha Eles não me entendem, cara Ninguém mais entende Eu não preciso de um Pokémon Ponto E de um detetive de primeira Porque se você quer achar o seu pai Eu sou a melhor opção A gente consegue Você e eu Uma magia Uniu a gente E essa magia Se chama esperança Se liga A gente sabe como te fazer falar Ou fazer mímica Então diz o que a gente quer saber Cano? É, valeu Uma lata? Empurrar? Afastar? O meu problema é que eu afasto as pessoas E odeio que vão embora? Acho que ele mandou você se catar O quê? Me catar? Valeu, chega Troca de papel Eu sou o policial mau E você é o bom Não, não, não Nós somos policiais Eu não estava esperando isso Se você gosta de botar a mão na massa E fazer coisas incríveis Este programa é pra você Agora, se você Pra quem não conhece A Nuvo é uma plataforma De discussão digital de games Pra PC É a maior da América Latina E a gente é uma empresa brasileira Sediada no Rio de Janeiro É, além de tirar uma dúvida aqui Quem conhece a nuvem aqui? Levanta a mão, por favor Ah, legal, legal Então pra vocês que já conhecem E pra quem não conhece Que quem ficar até o final É, a gente vai ter uma surpresinha Pra vocês Que já conhecem Já sabem que Quem compra games com a nuvem A gente tem sempre um precinho legal Então Quem ficar até o final Vai ter um presentinho Que eu vou colocar aqui pra vocês Mas vai ser bem rápido Legal? Então a ideia aqui, pessoal É a gente contar um pouquinho Desse futuro Do que que a gente vê A gente que trabalha todo dia Na indústria de games Que está por dentro A Nuvo é uma empresa de tecnologia Então a gente está sempre olhando O que que está vindo Como é que está indo pra frente O mundo dos games E a ideia é passar um pouquinho Dessa nossa visão Do que que a gente vê Em cada tecnologia E como é que vai impactar A nossa vida gamer Quem joga games no dia a dia Como é que isso vai impactar Então antes de entrar No já no futuro Vamos olhar um pouquinho pra trás Como é que os games Eram consumidos E como o ETH Eles vão ser consumidos no futuro Então a gente tinha Nos anos 70 Até os anos 90 A gente tinha muita utilização De disquetes Pra quem usava no PC E cartuchos Pra quem jogava nos consoles Atari Nintendinho Super Nintendo E isso foi Indo até os meados Dos anos 90 Dali pra frente Começou a entrar O Playstation 1 E as mídias De filmes Música E aí foi começando A popular O CD-ROM E aí claro Com a demanda maior Da mídia Fomentando Veio o DVD Com o DVD Teve o Blu-ray também E cada vez foi mais Crescendo aos pouquinhos Vocês estão me escutando bem Pessoal Tá legal E a partir Até 2005 Foi chegando E aí foi começando A era que a gente está hoje Que é a dos downloads digitais Mas antes disso Que aconteceu um fato Né Desse período Desse download Que foi assim Que começou um pouquinho Nessa era Um DVD caiu no chão E aí nasceu Um concorrente Eu também tive esse problema Que nem ele E aí foi uma razão Que a gente começou A nuvem Porque não dava Um pouquinho complicado Um pouquinho Trabalhou um pouquinho Como é que a gente fazia as coisas Então é O que a gente vê Como é que isso foi A evolução das mídias físicas Dos disquetes Dos cartuchos Do CD-ROM Dos downloads digitais E que está indo até hoje E a gente espera Que a partir de 2021 Vai começar a era de streaming Efetivamente Era de streaming de games E como é que a gente Pensa nisso Como é que Por que que não aconteceu A gente já tem a Netflix Há muitos, muitos anos Spotify já está Há muitos, muitos anos também E por que que não tem Nada de games Por que que não surgiu Uma solução Que efetivamente Traz o streaming Da mesma forma Que a gente vê a Netflix E a Spotify Mas também na indústria de games Isso se dá Por conta de alguns motivos O conteúdo game Ele é muito diferente Do filme e a música O filme e a música Você sabe exatamente Quando ela vai começar E quando ela vai acabar Game não é Game é diferente Ele não é um conteúdo linear O jogador Ele vai para um lado Ele vai para o outro Então você não tem como Prever isso De uma forma muito simples Então por isso Que o streaming É muito mais complexo Do input do jogador E você enviar o comando Para o servidor E voltar Não é tão simples Como fazendo um filme De uma música E é por isso Que uma solução como essa Na área de games Tem sido tão difícil Ser desenvolvida Tem muitas empresas Trabalhando nisso Inclusive nós também Estamos trabalhando nisso Mas é uma coisa Que aos poucos A gente acredita Que a partir de 2021 É onde vai começar Entrar esse tipo de tecnologia No mundo de games E a gente acredita Que quando isso começar O streaming Ele vai possibilitar Realmente uma nova era Os games Eles vão abrir uma porta Onde os mundos Vão ser efetivamente infinitos Infinitos entre aspas Por quê? Infinitos no sentido Que vai ser tão grande Os mundos Porque localmente Você vai estar mandando O seu spunt O input do jogo Localmente Mas todo o mundo Que você vê aí em volta Ele vai ser no servidor E ali literalmente Vai ser um mundo Quase impossível De um jogador Explorar sozinho É como o nome Sky Para explorar tudo Que foi criado Naquele universo Você tem que realmente Ter quase toda a comunidade Gamer Explorar aquele jogo Então o streaming Ele vai possibilitar isso E não só isso Mas gráficos Ultra realistas Porque efetivamente O jogo não vai estar Rolando localmente No seu aparelho E não só isso Mas os gráficos Vão ser para qualquer tipo De aparelho Os mais que vocês hoje Têm nas mãos Como computador Console Televisão Então isso vai possibilitar Realmente uma experiência Completamente diferente Então o legal Que você vê Que eu vou mostrar aqui Gráficos de última geração Em qualquer aparelho E isso daqui É um exemplo disso Tá carregado Tá carregando Problemas técnicos Só um segundinho Pessoal Vai dar uma ajuda aqui Ele tá rodando Temos um bug aqui Essa palestra É que nem todo jogo Sempre aparece um bug Não tem jeito Bom Vamos continuar Então Tá ainda não Normal Acontece Depois eu coloco Separadamente Me dá um jeito Não tem problema Tá 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 indo Só não tá indo O vídeo Bom Tudo bem Vamos continuando Então Um outro tema Importante também É a toxicidade É Já existe Pesquisa Que a indústria de games Hoje tem mais de um bilhão De jogadores De cada quatro jogadores Três jogadores Deixam de jogar um jogo Por causa da toxicidade Provavelmente quem joga aqui Quem é jogador hardcore Já deixou de jogar algum game Por encontrar uma comunidade tóxica Ou jogadores tóxicos Isso é um tipo de problema Imenso na indústria de games Que o blockchain Pode ajudar a resolver E isso de uma forma Muito Diferente Que não tá sendo aplicada Mas que poderia ser utilizada Soluções com o blockchain Para resolver problemas Com a toxicidade Como que isso seria feito Primeiro que A blockchain Iria permitir Você ter Em um só local Uma identidade Um gamer ID Imutável Totalmente escalável E totalmente transparente Imutável por quê? Todo o ID Ele seria Guardado na blockchain E isso seria inalterável Ele seria escalável por quê? Porque isso seria comum A vários jogos A mesma identidade Que você tem em um jogo Ele seria a mesma No outro jogo Então se você joga Fortnite Ou Override Ou Clash Royale Ou outro tipo de jogo A identidade seria a mesma Então isso seria Entre vários jogos Se você tem um clã Se você tem um time de esporte Se você tem algum time profissional Tudo isso seria em um local E uma identidade só As suas conquistas Os seus game IDs O seu clã O seu match record Tudo isso seria Em um local só E o principalmente Isso iria unir Em tudo em um local A sua reputação A reputação É a parte mais importante Para justamente evitar A toxicidade É você realmente Quando terminar a partida Você poder ser votado Positivamente ou negativamente De forma binária Onde simplesmente Os jogadores Devotam para você Você foi um bom team player Ou se você não foi E isso fica registrado Na blockchain E isso permanece Para outros jogos Um dos grandes problemas É que os jogadores tóxicos Eles fazem besteira Em um jogo Mudam ou criam a conta E vão para outro jogo E continuam fazendo a mesma coisa A blockchain Ela pode evitar isso Justamente sendo comum Esse jogador Ele vai ter um perfil E estimulando os jogadores Que tenham uma reputação alta Jogar com outros jogadores Que tenham uma ótima reputação Em todos os jogos E em todas as plataformas Então como que isso seria feito? O bom exemplo É o que o Overwrite faz Só que o Overwrite Ele faz só para os próprios jogos Da Blizzard Ou o próprio Overwatch Isso é muito importante Que seria compartilhado Através do blockchain Entre vários jogos Então aqui um exemplo Terminou a partida O melhor jogador Foi o Herói Zenyatta Mas o jogador Que foi o melhor team player Foi o jogador Que jogou com o herói Toby Warren E o jogador que não foi Foi um jogador tóxico Foi o Zarya Então isso Essa votação não fica só dentro do Overwatch Ela é carregada E ela é considerada Em múltiplos jogos Então isso é uma coisa que a gente vê De alguma forma ou de outra É o que vai acontecer mais pra frente Utilizando soluções como blockchain Não em transações Poderia ser utilizado também Tudo que você compra em jogos Ser seu Verdadeiramente seu Onde você poderia revender Os seus itens digitais Que hoje não acontece Se você compra um jogo No Steam Se você compra um jogo Na PSN Xbox Google Play Tudo fica fechado Na sua plataforma E você não pode fazer mais nada O blockchain também Permitir você revender Os seus próprios produtos Digitais Os seus próprios jogos digitais Ou itens digitais Que você comprar Ou gastar dentro do jogo Então o blockchain Realmente pode trazer Uma mudança muito grande Na indústria de games Em vários livros Outra coisa que vai trazer Muita mudança Que vai mudar muito Do jeito que é hoje É a realidade aumentada É a realidade mista Hoje a gente Acostumou E um bom exemplo disso É o Pokémon GO Mas o Pokémon GO É uma aplicação muito Muito leviana Do que realmente pode ser A realidade aumentada É a realidade mista Você ter o seu próprio local Você interagir com a realidade Dentro da sua casa Ou no seu próprio quarto Você ter o seu quarto gamer Onde todo moldado Onde você pode montar Uma biblioteca virtual Com seus próprios jogos Você jogar seus jogos Nessa biblioteca Você não só projetar uma tela E jogar com seus amigos Seus jogos no seu quarto É uma possibilidade Que a realidade mista Ela oferece E isso de uma forma Muito mais Não só isso Mas o celular E os aparelhos Da forma que é hoje A gente já sabe Que isso vai acabar E provavelmente Em volta desse 2025 A gente vai ver Celulares com tela modulares Muito mais acessíveis E também muito melhores Para projetar Esse tipo de realidade Provavelmente Não vai ser Que nem esse cara Que já estava Esse cara é um visionário E já imaginou Como que seria E ele já foi criando Esse Na cabeça dele Como que seria Então aqui seria Também não está tocando Esse vídeo Temos um outro bug Só um minutinho Pessoal Por favor Esse jogo Está cheio de bug Aqui nessa palestra Sabe o que é Sabe o que é Sabe o que é Ele volta de novo Isso Não está tocando Clica aqui Vai ter que passar Depois desses vídeos Agora dá um play Aqui Dá um play Dá um play Aqui vai sair Só o som Vamos Tem que jogar todo o vídeo Para lá Tem que jogar todo o vídeo Para lá Life é uma jornada E nessa jornada Nós todos queremos Fazer mais Experiência mais Feel mais E viver Com não Boundaries E por que não Nós não Sight System Presence Sightseeing Feel free To go Anywhere Reminder Date 9pm Use Outfit Tá cheio Tá cheio Tá cheio Então assim Esse aqui é só um exemplo De como que a gente imagina Através da utilização Da realidade aumentada E mista Nas próprias lentes Esse é um tipo De device Que provavelmente Vai estar disponível Que vai estar disponível Nessa época E que as pessoas Vão ficar muito mais fácil Interagir com a realidade Aumentada E realidade mista Outro avanço Que a gente vê Em VR E vai que muito Além do que a gente espera Dos outros devices Que hoje estão disponíveis É principalmente Acabar com Esse todo Esse cabos Todos que hoje tem Isso com certeza Não vai ser mais existente Essa configuração Que tem que fazer No quarto Ou no ambiente Que você instala o VR Isso vai acabar Deixar de existir O que a gente vê Que vai impactar Muitos games No futuro É o sensorial É você realmente Ter uma vestimenta Onde você não só Vai ver todo mundo Virtual Mas vai sentir O mundo virtual Isso já está Em utilização Já está Em teste E onde você pode sentir Tudo que está A volta de você Ou se a pessoa Toca Se a pessoa Está perto de você Se está frio Ou está calor Tudo que está próximo Vai ser possível sentir Não só ver Mas sentir também Isso vai ser um avanço Muito grande Na realidade virtual Isso que vai impactar Os games Que vai trazer Muito mais imersão VR É tudo sobre imersão Tudo que trazer Imersão Dentro dessa realidade É o que vai trazer Mais valor E é aí que os games Vão se tirar A vantagem muito grande Imagina um jogo Como Resident Evil 7 Você sentir calafrio Nas costas Enquanto joga Você sentir um friozinho Nas costas Isso é uma coisa Que vai ser muito impactante Isso provavelmente Em 2025 Onde vai estar disponível Esse tipo de tecnologia Pode botar Bota o vídeo E eu vou trazer Um exemplozinho Para vocês terem uma ideia Interacting With a range Of objects In this room And feeling What it's like To hold Throw Or get shocked By them How does that This feels Very interesting It feels like Sensations Running across My wrist And then a little bit On my bicep Like pins and needles Oh It just exploded Oh this is a fan Oh wow Did you feel that? I put my arm out And it feels like It's getting The sensation From the fan Wow And I can kind of See my virtual arm too Yeah So it's not super strong Oh Ow The closer I get It's actually pretty strong If you pull the arm Up and down That's your Different powers Oh So this is adjusting The intensity Of the sensation That I'm gonna feel So if you play the music And adjust that Alright I'm gonna play the music And then I'm gonna Okay I'm feeling the beat I'm feeling The vibration Okay I'm gonna increase The intensity So this is just a example Of how VR will advance A lot more than it is today And how it will impact The world of games O avanço em tecnologias Como nanotecnologia Que vai ser incorporada Nesse tipo de investimento É uma coisa Que vai impactar muito O mundo dos games Outra coisa Que vai avançar muito Nesse sentido É a inteligência artificial A forma que a gente vai jogar Os jogos hoje E como que a gente vai jogar É uma coisa que vai mudar muito Mais pra frente Principalmente Onde a inteligência artificial Vai identificar O seu estado emocional Identificar se você Está depressivo Pra que aí Ela vai poder recomendar Jogos que vão levantar O seu espírito Vão aumentar a sua moral Se você estiver feliz Vão desmontar jogos Que vão aumentar A sua velocidade Ou que vai manter você Naquele ritmo Então ela vai poder Identificar o estado atual Que você vai estar E te indicar jogos Que vão justamente Ser melhor pra você Naquele momento E não só isso A forma que a gente vai jogar O avanço Da inteligência artificial Isso com deep learning Machine learning Isso são coisas Que vão avançar muito Não só no desenvolvimento De jogos Permitindo que os personagens A IA Identifique a movimentação Dos personagens Muito melhor E a movimentação Fique muito mais realista Do que é hoje Como também a forma Que a gente vai jogar Onde não vai precisar Mais selecionar Se você vai jogar No fácil No médio No difícil A inteligência Ela vai identificar A dificuldade Que você vai estar De cada pessoa E vai se adaptar O próprio jogo Já vai identificar nisso Não vai precisar Você indicar Que nível de dificuldade Você quer jogar Então outro exemplo Que a gente tem também Pra mostrar Ok, stop Então dessa forma Então dessa forma Um pouco inesperada De como a inteligência artificial Vai se identificar Com a gente E atuar Dentro dos games Uma outra Uma outra tópica Que a gente vê também Que vai impactar E que muita gente Não está ciente disso É a realidade simulada A realidade simulada Realmente é Você identificar um estado Principalmente através Do avanço Da computação quântica Ela vai simular Um estado Atual De um Dado uma região Uma situação específica Por exemplo Entender o estado Do Brasil atual O estado político Geográfico Topográfico De trânsito Enfim Entender todo o estado Que um local está Simular E o jogo vai partir Daquele ponto Ele vai começar A ser jogado Daquele ponto Onde a simulação Está feita Em vários níveis Em vários fatores De várias formas E isso Uma complexidade Muito mais alta Através da computação quântica Do que hoje Então jogos Que hoje já existem Tanto MMOs Ou até jogos Como de simulação Como Aerotruck Simulator Que é um jogo Simulação de caminhão No caso Você joga como caminhoneiro Onde você vai Andando por uma estrada Pela Europa Por exemplo Ele vai ser Extremamente realista Em vários níveis Que vai realmente Pegar como é que está O estado atual Daquele mundo Naquele momento E vai realmente Você jogar a partir dali E simulando Todas as partes Do mundo Junto com a inteligência Artificial Trazendo um nível De realidade absurda Dentro dos games Isso já é uma coisa Que também está Em avanço grande E provavelmente Também durante esse período Vai estar disponível Dentro dos games Um bom exemplo disso É o Assassin's Creed Unit No sentido De como ele replica O mundo Deixa eu mostrar Para vocês aqui Decadent aristocracia Música Ele simulou um mundo antigo, vamos dizer Mas imagina a simulação disso no mundo real Pegando Paris ou Rio de Janeiro Em vários sentidos Rio de Janeiro provavelmente teria muita ação Então seria uma boa simulação nesse sentido Onde você simula o estado atual daquele local Da região, em vários níveis E aí você parte dali E você jogar uma situação específica Então games vão ficar muito mais profundos nesse sentido E a verdade é que A combinação de todas essas realidades É o que a gente chama de um metaverse É quando você junta a realidade virtual A realidade mista A realidade simulada Tudo isso combinado É o que a gente vê um universo gamer Compartilhado, utilizando de todas Essas tecnologias E isso que realmente traz uma vibração muito grande pra gente De ver um mundo totalmente unido Onde todas essas realidades Se falam, através de todas Essas tecnologias que eu falei agora há pouco Então isso realmente já existe Mas também é muito avanço nesse sentido Já existe alguns exemplos disso Quem viu o jogador número 1 Eu acho que é um bom exemplo disso E que eu também vou mostrar um pouquinho dessa parte Mas é como que a gente vê o mundo dos games se falando Hoje você tem vários mundos que vocês jogam Mas que são totalmente separados Essa fragmentação é que a gente vê que vai se unir E tudo isso através de um mundo imersivo Que fala com você Que responde as suas emoções Que responde as suas sentimentos E tudo que você sente em volta de você Então é isso que a gente chama do Metaverse Dentro dos games E como que isso vai ser feito Essa parte do jogador número 1 Que eu achei muito interessante Simula um pouquinho como é que vai ser isso Um lugar chamado O Oasis Esse é o Oasis Um lugar onde os limites da realidade São sua própria imaginação Você pode fazer qualquer coisa Ir para qualquer lugar Como o planeta Férias Surfar uma onda gigante de 18 metros no Avaí Descer as pirâmides esquiando Pode escalar o Monte Everest Com o Batman Saca só esse lugar É um cassino do tamanho de um planeta Você pode perder seu dinheiro lá Pode casar Pode divorciar Pode entrar lá As pessoas entram no Oasis Por todas as coisas que podem fazer Mas elas ficam Por todas as coisas que podem ser Alto Bonito Assustador De outro sexo De outra espécie Gente Desenho animado Você escolhe Então pessoal É assim que a gente vê um pouquinho desse futuro É através desse tipo de combinação de realidades É que como é que a gente enxerga Como é que a gente vai jogar games mais pra frente Então Então pessoal A ideia aqui era dar um Overview de cada Ponto Desse tipo de tecnologia Que vai afetar o mundo dos games A ideia era Passar um pouquinho pra vocês De como que cada coisa dessa vai funcionar E o legal é que Nós da Nube Estamos trabalhando em uma delas Nesse momento E mais pra frente A gente vai revelar pra vocês Como é que vai ser Como é que a gente imagina um pouquinho De uma dessas Funcionalidades No mundo dos games A gente está muito É É Empolgado de poder É Revelar isso pra vocês mais pra frente E como que a gente enxerga o mundo dos games É E a experiência de jogar É Em 2025 Então pessoal Agradeço a todos que estão aqui É Pra quem ficou até o final agora A gente tem um presentinho Que a gente está fazendo uma promoção especial aqui De games É Ele vai dar um código especial Eu vou deixar ele É Eu vou deixar aqui um tempinho Tá É Um pequeno spoiler Jogos como Devil May Cry 5 Dead Division 2 Heroes of War 4 Estão absurdamente Bem mais em conta com esse código E é correr pra aproveitar O código vai ficar disponível até hoje À meia noite Então quem quiser aproveitar Aproveita Principalmente nas pré-vendas É Então é correr pra aproveitar Pessoal Mais uma vez Eu queria agradecer a todo mundo Tá E se alguém tiver alguma pergunta Por favor Fica à vontade É Estou disponível aqui Quem quiser falar comigo É Depois eu vou passar o meu contato também Quem quiser falar Contato Arroba Nuvem Só mandar um e-mail Vai ser o maior prazer Eu mesmo Responder vocês Alguém tem alguma pergunta Alguma coisa Sobre qualquer coisa Sobre o futuro Sobre agora Sobre a nuvem Então é isso pessoal Obrigado Obrigado Pode falar Eu queria fazer uma pergunta Relacionada a esse streaming de jogos Eu queria saber Sobre o streaming de jogos Que você falou Porque eu sei que é uma tecnologia Que está começando no exterior Aqui dentro Eu já dei uma pesquisada E não encontrei basicamente nada Não tem nada Aí você falou que a nuvem Estava começando a pesquisar sobre isso Queria saber como é que está o estado disso É A gente está num momento Muito inicial Não é exatamente Em relação a isso Na verdade em 2009 Eu cheguei a ter uma empresa Que era sobre o streaming de jogos Mas como eu falei O streaming tem uma dificuldade Muito grande de banda Onde os jogos Ficam rodando no servidor E nenhum tipo de jogador Principalmente quem joga online Ou competitivo Não aceita nenhum tipo de delay Então é Isso vai começar A se tornar possível Provavelmente a partir de dois anos Microsoft e Google Já anunciaram que estão trabalhando disso Mas isso é num nível Muito focado na América do Norte E Europa E o tipo de tecnologia Que eles estão trabalhando Também é um pouco diferente A gente não pode falar ainda A gente vai revelar mais detalhes Durante esse ano Que vai ser um pouco também Dessa linha Mas vai ser um pouquinho diferente Que eles estão fazendo Nesse sentido também Vai ser uma tecnologia Provavelmente muito mais aberta Mais viável pra jogar E uma experiência muito melhor Do que qualquer outra Que a gente já tem hoje no mercado E é realmente um É um grande prazer Pra gente ver algo desse tipo Saindo do Brasil Pro resto do mundo Mas principalmente For o primeiro focado no Brasil Olha isso Olha pela pergunta Alguma outra pergunta? Oi, eu tenho uma pergunta Sobre a pergunta Pode falar A questão do streaming De jogos Será que vai ser possível Eu poder escolher Se eu quero ter um gameplay local Ou um gameplay na cloud Ou sempre vai ser na cloud? Ou sempre local? Isso vai depender de qual empresa Vai oferecer No caso da Microsoft Do Google Não No caso Você só vai poder jogar Com jogadores na cloud Porque O tipo de jogo E o tipo de experiência É diferente do que você joga local Então provavelmente Você só vai poder jogar Com pessoas que também Estão jogando no servidor Até porque No caso deles No caso da Microsoft Do Google A diferença entre cloud e local Vai ser considerável Então se você está jogando Com um jogo competitivo Como Override Ou qualquer outro jogo PUBG Ou Fortnite O tempo de você dar o tiro E de receber Vai ser muito diferente Quem está jogando Com um aparelho local Com o cloud Os jogos singleplay São jogos menos afetados Por isso Com certeza Mas hoje Com certeza São jogos que funcionam Mas mesmo assim A diferença Tem uma diferença local Por exemplo O próprio Assassin's Creed Outro jogo singleplay The Witcher por exemplo Ainda assim Não é exatamente fiel Ao que é local Por enquanto Com tecnologias como 5G Normalmente em 4G E banda Hoje O delay fica entre 40ms E 60ms Que você tem que jogar Online No caso No 5G Testes que estão acontecendo Isso vai para 1ms Então realmente Quando chegar O 5G Ficar realmente disponível Realmente bem Para todo mundo Aí realmente O delay O lag Realmente vai acabar E aí Tanto o cloud Como o local Vai ficar quase imperceptível E aí vai ficar Muito mais viável Esse tipo de tecnologia De streaming de games A maior dificuldade É você prever Para onde o jogador vai Porque o jogador Ele não quer esperar Você quer ter uma experiência Que nem a Netflix Você quer baixar Clicar E você já quer começar a jogar Certo? Só que isso Você precisa Só que não tem como Você prever Para onde o cara vai Da mesma forma Que a Netflix Tem nos filmes Na séries Onde você já sabe O que vai ter no filme Não vai mudar Não é uma direção Que o jogador vai Então isso é a maior dificuldade Do streaming de games Mas isso com o 5G E outro tipo de tecnologia Isso vai começar A mudar radicalmente Também tem aquela questão Da extrapolation Que eles fazem muito Em MMO Quando eles extrapolam O que o player pode fazer Para poder prever Nos MMOs Sim Isso vai ter Isso vai ter muito Que chama de Martin Lerner No caso Onde ela vai tentar Prever Para onde o jogador Vai se mover Ele já vai aprender Ela vai começar a aprender Como é que é o estilo De jogo Daquele jogador E ele já vai dizer Antes de você Pressionar Ele meio que já vai prever E já vai tentar Saber para onde você vai Em certas situações Então vamos dizer Que se você está viajando O mundo Você provavelmente Vai seguir completamente Direto Então ele já vai prever Esse movimento De acordo com o que você vai andando É MMO Quando tem mundo aberto Jogos nesse sentido Vai acontecer muito disso Não sei se foi essa Tua pergunta exatamente Mas foi isso Valeu Valeu Tua pergunta Alguém tem uma outra pergunta? Sim Essa preocupação que tem Com as novas tendências De gamers É tentar inserir O jogador O máximo possível A imersão máxima Não é? Exatamente Mas também tem Os seus fatores negativos Como no próprio filme O jogador número 1 O ser humano Ele está meio que Lobotomizado Tem também Essa preocupação Dessas novas tendências De não deixar A pessoa totalmente Dependente E isolar ela Com certeza Eu acho que Essa preocupação Ela tem que ter Para toda nova tecnologia O VR Ele é muito mais poderoso Porque ele é muito mais imersivo Mas as próprias Aplicações de hoje Facebook Instagram Ela de certa forma Também vicia o jogador Não no mundo virtual No caso Como é o VR Que é um bom exemplo Do jogador número 1 Onde as pessoas Perdem a noção E até casos Quando elas perdem Morrem Dentro do jogo Elas perdem tudo Que ela construiu Isso está sendo São duas questões Completamente separadas É realmente A questão de educação Tudo tem que ter um limite Não importa se é VR Se é IR Se é Facebook Tudo na internet Que está conectado Tem que ter algum tipo de limite Então isso deve partir De uma educação Dentro de casa E também de apoio Geral Vamos dizer assim De escola Governo Informar as pessoas Sobre os benefícios De qualquer nova tecnologia E VR É uma delas Que faz esse tipo De pessoas Perderem a noção Que existe vida Fora daquilo ali Então isso vai ser um desafio Que eu acho Que vai ser o maior de todos Com certeza o VR Mas dependendo Como que a tecnologia Seja feita E ter certos limites Dentro dela As próprias empresas De games Terem essa noção De ter algum tipo De limite Ou até de Game design Que for construído ali Para justamente o jogador Ter um certo ponto Ter um estímulo Até um certo ponto E não ter Se abusar De mecânicas Psicológicas Onde estimula o jogador Sempre ficar Constantemente Dentro do jogo Aí sim você pode ter Uma utilização Da realidade Imersiva Vamos dizer assim Saudável Mas isso é entendendo Psicologicamente Como que o game design Pode afetar Nessas questões E ele afeta Quem realmente Trabalha com isso Quem é game design Pode sim Entender que Dependendo da mecânica Que você usar Você pode viciar E levar o jogador A tomar certas decisões Na vida dele Em relação ao jogo Principalmente Em realidade mental Ou virtual Mais alguma pergunta Bom obrigado Todo mundo pessoal Obrigado pela presença Qualquer dúvida É só falar Prazer Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir